Essa foto é um mistério, eu não entendi essa foto. Aí é o seguinte, eu tô ao lado de dois grandes amigos aqui, Paquito e Chinão, que morreram, infelizmente, e foram meus companheiros a vida inteira. É na inauguração do Taquarão, em Itaguaritinga, que é um estádio muito interessante. O time de Itaguaritinga subiu para o Grupo A, para a Série A, do Campeonato Paulista. E tinha um campo para 5 mil espectadores. O Valdemar Bauabi era presidente da Federação Paulista e presidente do 15 de Jaú, que tinha sido rebaixado. Para impedir o rebaixamento do time dele, a ascensão do CATE, Clube Atlético Itaguaritinga, ele baixou um decreto dizendo que o número mínimo de espectadores num campo do interior era 25 mil espectadores. 25 mil era a população da cidade, praticamente. Só cabe em dois shows do Roberto Carlos, somando dois. Esse campo provocou, essa exigência provocou uma união política na cidade, que, como todas, era dividida em facções, que disputava a prefeitura, o poder. O meu pai tinha acabado de ser eleito. Ele se entendeu, fez uma aliança com o chefe político, contrário ao grupo dele, que tinha sido candidato a deputado e passado o cargo para o vice, que era do mesmo bloco. Os dois fizeram uma aliança com o meu pai para que a cidade inteira construísse, em mutirão, o campo. Foi construído da gorra, e a branca conhece a história, em 90 dias, com chuva. A cidade inteira fez doações, os caras mais ricos dava o tijol, e a cidade construía. E o meu pai assumiu, mas o campo já tinha sido escavado, por acaso, pelo prefeito anterior, para retirar terra para outra obra. Você já tinha o que a gente chamava de biroca, quando jogava bolinha de gude. Tinha isso aí, os engenheiros trabalharam de graça, os operários trabalharam de graça. A cidade se uniu e foi construído. Enquanto isso, eu já estava, por exemplo, na Veja, eu escrevia artigos dizendo do absurdo que tinha sido essa exigência, que foi cumprida. Então, Itacoaritinho, hoje tem uma cidade à disposição. Se quiser fazer um show com todos os cantores sertanejos, cabe ali. 25. Mas não tem um time de futebol permanente. Sei, meu. Não tem um time de futebol. E aqui eu estou falando na inauguração, porque eu aproveitei para impressionar as minhas filhas, e fui de helicóptero com o Quércia. Você se lembra disso? Desci do céu, lembra? Da pequenininha. Desci do céu. Ela senta ali, eu cheguei. E aí eu só estou falando, eu realmente, eu fiquei como mestre de cerimônias, eu não estou fazendo nenhum discurso. Nós organizamos a festa em que meu pai tomou uma atitude que, claro, tem ganhos políticos, mas muito justa. Quem deu a volta olímpica foram os operários. Que construíram. Eles que construíram, deram a volta olímpica sem nenhum político junto. Sim. E aí foi a glória, não é? Para eles. É. Pessoas humildes, construíram no braço. Eu sempre menciono, quando eu converso com pessoas de Itaguaritinga, eu falo, olha, às vezes não tem que ficar pedindo favores para o governo. Quem construiu o Itacoarão, o Itacoarão pode fazer qualquer trabalho desse tipo, semelhante, um esforço coletivo. E, claro, o meu pai era político, como eu já falei nas conversas anteriores. Ele deixou o nome Itacoarão, que surgiu naturalmente. Por quê? Porque quando ele morreu, fizeram qual o nome? É, claro. O nome dele. Claro, claro. O doutor Adair Nomenizacil. É clássico. E aí isso me criava problemas ou momentos de satisfação. Quando eu dirigi o Estadão e vinha lá, jogo no Itacoarão, o Cátio subiu para a primeira divisão e vinha. Taquarão, estava já no Estadão, né? Aí eu punha, Taquarão, não. Doutora Adair Nunes da Silva, mais respeito. Aí surgiu, houve um incidente em Itacoaritim que virou notícia nacional. Uns selvagens lá da torcida abriram o portão que separava a torcida, a arquibancada do campo, invadiram aquilo e bateram no juiz. Foi uma coisa feia. E a Globo começou a mostrar toda noite, jornal nacional. Aí eu fiz o contrário. Vinha a notícia, doutora Adair Nunes da Silva. Eu falei, não, 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 no Itacoarão aconteceu isso. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil. É o Oropronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, causada por inflamação ou desgaste nas articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo. E olha só, dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho, e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor, é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Oropronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Oropronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Oropronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas, para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.